E fala aí pessoal, agora trazendo um vídeo e bem, trazendo pra vocês Ultimate Assemble. Bem, esse vídeo não é uma gameplay, é mais um vídeo informativo. Hoje eu vou estar falando sobre o revamp do Assemble, que até hoje gera muita dúvida. Tem gente que ainda me pergunta sobre, então resolvi fazer um vídeo dedicado a esse assunto. Bem, a gente conhece o Assemble por esse estilo aqui padrão que a gente via desde antigamente, né? Pra quem jogou o Assemble, antes dele ter sido derrubado, né? Na onda de copyright que teve da Warner. E basicamente, o Assemble foi um dos primeiros carros-chefes que teve aí no Roblox de jogos Ben 10, né? A gente viu, né? Porque ele foi um jogo que foi bem revolucionário, né? Ele chegou até a Supremacia, era um jogo bem diferente no seu sistema. Ele foi um dos primeiros jogos a ter esse sistema aqui, meio de simulator e tal, né? Que você tem uma progressãozinha e tal, era bem diferente. Ele que começou com as raids, né? Pra você pegar, por exemplo, o Super Mini Tricks e tal. Pegar outros specs, como o Mutante Rex. Então, se não fosse o Assemble, provavelmente a gente não teria nenhum terço dos jogos que a gente tem ultimamente. Como, por exemplo, o Omni-X. O Omni-X, ele foi fortemente inspirado no Assemble. Mas o jogo, ele foi derrubado. Mas antes mesmo do jogo ter sido derrubado, ele já era um jogo que estava sendo parado de ser atualizado, né? Muita gente não entendia porquê, sendo que o jogo estava no seu auge. Mas, basicamente, na época o jogo estava sem atualizações, porque basicamente o dev principal, que é um dos donos, né? Na época o Jay, né? O criador do jogo, ele estava preso aí nos seus estudos, né? Acho que ele estava fazendo faculdade. Então, lá é um bagulho puxado. Então, na época o Jay não conseguia atualizar. Mas, bem, como vocês podem ver, o jogo já voltou atualmente. Mas é um jogo antigo. Sim, o jogo basicamente voltou do jeito que estava, no máximo com alguns bug fixes. Mas, e foi isso. O jogo não teve nenhuma novidade comparado ao do passado. Foi mais, realmente, o jogo só foi roubado para a galera jogar. E, bem, porque o jogo não atualiza, né? Muita gente falou, não, o jogo vai ser relançado. Não vai ter o suporte mobile novo, suporte para console. Como assim? O porquê, pessoal? Esse jogo, ele é um jogo antigo, cara. Ele é um jogo antigo. Você pode ver o lançamento dele. Eu não... Acho que foi muito tempo. Acho que foi uns três anos que ele saiu. E, na época, o Roblox era muito limitado. Principalmente um dos seus suportes mobile e console. Tanto que foi vindo para os consoles, mas atualmente, né? Acho que chegou no Play 5 esse ano, ano passado, né? Então, basicamente, pessoal. Esse jogo, ele tem um script muito datado e limitado. Por isso que o jogo não recebeu melhorias no suporte mobile, no suporte console. Mesmo no seu relançamento agora, este ano. E não vai receber. Por quê? Basicamente, esse jogo, ele está aqui só para você revisitar. Recuperar seu progresso. Para você ter aquele jogo na memória, realmente. Porque teve muita gente que lembra desse jogo pra caramba. Guarda no coração. Então, ele foi só relançado para a galera reentrar no game e rever isso, né? Então, pessoal. Basicamente, como o jogo tem um script limitado. É muito difícil atualizar e não vale a pena trabalhar por isso. Tanto que é tão difícil que, simplesmente, o Jay resolveu fazer um novo assemble. Basicamente, o assemble vai ser um revamp que o jogo vai receber. Vai ser, basicamente, um jogo novo. Totalmente melhorado. Atualizado para os sistemas atuais. Roblox, as físicas e tal. Então, vai ser um jogo muito melhor. Já tem prévias desse novo assemble, desse revamp dele. Que está, simplesmente, incrível. Que já mostra que o jogo está com sistemas atualizados. Roblox, como sistemas de física, né? Muita gente aí conhece o Jujutsu Shillingas. Que é um jogo que tem as físicas bem legais no mapa. De você poder destruir e tal. Isso vai ter no novo assemble. Então, é bem legal que ele vai ser, basicamente, um jogo inovador novamente, cara. Eu creio que ele vai ser um dos jogos carros-chefes aí, que vai sair esse ano. Realmente, vai ser algo bem legal. Principalmente, para quem gostava desse jogo. E vai vir um jogo, simplesmente, totalmente melhorado. E, provavelmente, com sistemas inovadores do que a gente vê atualmente em outros jogos. Como, por exemplo, o MiniX. E, bem, vocês que foram jogos, até que, bem limitados. Bem, pessoal. No dia 19 do 3, o Jay fez um anúncio, depois de muito tempo. E, basicamente, ele anunciou o relançamento do Exembo, né? O jogo original. Basicamente, aqui, ele explica que o jogo tinha sido roubado por direitos autorais. Que a data havia sido perdida. Mas que, se você tem as Game Pass, iam ser transferidas, né? O que foi bem legal. E, basicamente, ele falou que o jogo ia ser, basicamente, o mesmo, né? Só ia ter um nome diferente. Algumas melhorias e tal. Só que, aí, o Jay soltou, simplesmente, essa frase aqui. Atualmente, estou trabalhando no revamp completo do jogo. Basicamente, um jogo novo. Que vai ser lançado este ano. Sim, vai ser lançado este ano. Ele, aqui, já lançou Sneak Peaks, né? Teasers, que a gente já vai ver. E, basicamente, o jogo vai ser um jogo novo. Basicamente, é um novo projeto. Totalmente melhorado, que a gente já vai conferir. Algumas prévias, que já tem um hype absurdo. Por mais que simples, são coisas que a gente não vê em jogos atuais de Ben 10. Que mostram que o jogo, ele vai estar com mecânica 100% atualizada. E que, nesse tempo, o Jay estava trabalhando em off. Nesse novo jogo. E, basicamente, estudando as novas mecânicas do Roblox. Para poder fazer um jogo muito melhor. Bem, logo a partir do dia 20 do 3. O Jay já começou a lançar os Snicks, né? Ele já mostrou aqui alguns Snicks. Provavelmente, esse aqui é o Snick da animação de transformação. Que já vai ter melhorias visuais. A gente vai ver que os efeitos são incríveis, né? A gente já viu aqui, por exemplo, uma nova habilidade do Diamante. Dá até para ver ainda o Diamante. Mas, não dá para ver muito do modelo novo dele. A gente já vai ver depois. Aí, outros modelos. O mapa em si é um mapa clássico. Mas, eu acho que, talvez, o jogo vai ter um mapa novo realmente refeito. Mas, por enquanto, eles estão focando no básico do jogo. Depois, faz o mapa por último, que é o mais básico, né? Aqui, por exemplo, o Jay mostrou aqui, ó. Simplesmente, a playlist, né? A gente poderia customizar a playlist. E aqui, ó. Já deu para ver, ó. Como vocês podem ver, ó. Ele está clicando nessas setas aqui, ó. Se a gente for ver aqui, ó. O XR8. Ele consegue ligar na setinha para alternar na playlist. O que já está indicando que eles já estão fazendo esse sistema já adaptado para quem vai jogar no mobile. Porque foi confirmado que esse Vivem vai ter um suporte mobile completo. E suporte para o console também completo. Então, eles já estão adaptando aqui as armas mecânicas, como por exemplo, da playlist. Para todo mundo conseguir acessar sem problemas. Então, isso aqui já é bem legal. Aqui também temos um outro sneak, né? Que é basicamente do Cuspidor. O Jay já mostrou um modelo novo aqui dele, ó. Bem legal. Já dá para ver que o jogo ainda está assim. Daqueles estilos antigos, né? Que é basicamente o Alien com o corpo ainda quadrado Roblox. Mas deu para ver? Aqui não é simplesmente um corpo quadrado. E é isso. Deu para ver que está até aqui arredondinho. Realmente tem um modelo feito com base, realmente, para o sistema do game. Então, não vai ficar algo muito jogado, assim, aleatório, né? Não vai ficar desconexo, por exemplo, o Alien com uma cabeça realista e um corpo quadrado, ó. Deu para ver, ó. Aqui, ó. A parte aqui da cara do Cuspidor é realmente, ó. Já modelada no corpo. Para ficar algo realmente com uma ligação, realmente. Não ficar algo só jogado, né? Logo após isso, o Jay mostrou mais um Alien que é o Chama, né? O seu modelo melhorado. Eu achei muito legal esse Chama. Deu para ver que ele tem aqui, ó. Já no pescoço, aquele volume, né? Para que ele fique meio como se fosse um vulcãozinho. Deu para ver que eles estão pegando aqui, ó. Modelos aqui, ó. Bem realistas e tal. Então, está ficando uma pegada do Exembo antigo, mas, obviamente, totalmente melhorado, né? Obviamente, isso aqui pode não ser, obviamente, o modelo final do Chama, né? Porque ainda tem muito tempo de desenvolvimento para o game final, né? E o Chama nem está ainda com o fogo aqui e tal. Acho que ele vai ter chamas animadas. Então, o Chama está, tipo, no seu início ainda de desenvolvimento. E agora, um dos Snicks que mais me chamou a atenção. Temos aqui, simplesmente, o Quatro Braços. Deu para ver o modelo dele? Que está muito melhor comparado ao do jogo antigo. Deu para ver que ele tem, aqui, ó. Realmente, os Quatro Braços ali, ó. Condizentes, né? Mas, olha, simplesmente, uma das coisas que o Quatro Braços consegue fazer. Se a gente for ver, agora, uma habilidade dele padrão. Simplesmente, ele consegue arrancar partes do mapa e arremessar. Então, isso já mostra que o jogo, ele já está pegando essas mecânicas que estão vindo em jogos recentes, como o Jujutsu Shinigas, de você poder interagir com o mapa. Cara, imagina que louco. Você está, simplesmente, lutando ali de boa. Você, simplesmente, vem e arranca uma parede e joga na cara do seu inimigo. Pô, vai ser incrível isso. Ou, por exemplo, você dá um murro no cara, ele voar e quebrar a parede. Então, acho que eles já estão adaptando esses sistemas novos. No que a gente via no SEMBO no passado, o modelo do Quatro Braços aqui também está muito melhor, né? Acho que dá para a gente ver ele de frente aqui na hora que ele está girando, ó. A cara dele, dá para ver que é mais ou menos, ó. Deu para ver que o rosto dele, ó, a boca, realmente tem uma profundidade aqui. Realmente é modelada, cara, né? Não é uma skin, realmente. Bem bacana, ó. Simplesmente arremessa com tudo. Eu achei muito legal. E aqui temos o diamante, que também já dá para ver aqui por trás do modelo dele, ó. Deu para ver que o braço é modeladinho e tal, ó. O corpo aqui também, né? Não é... Você pode ver que a perna, realmente, ó. Não é grudado, não é algo... Simplesmente um corpo padrão, né? E aqui também já mostrou uma habilidade do diamante, ó. Bem legal, ó. Esse milite vai dar para a gente surfar, meio que um diamante, ó. Fica bem legal. É um ataque. Mas, ao mesmo tempo, dá para você usar para subir em algum lugar, por exemplo. Então, isso aqui é bem legal. Skills novas, realmente. Então, deu para ver que eles não vão só fazer um CTRL-C e CTRL-V do jogo antigo. Eles vão realmente fazer um revamp completo. Vai retrabalhar tudo e fazer, realmente, algo do zero. Então, isso aqui é bem legal de ver. Bem, o jogo está recebendo alguns revamps no Patreon deles. Eles lançaram um Patreon para, caso você queira apoiar o projeto dele. Aí, você recebe alguns teasers e tal. Você não é obrigado, obviamente, a pagar para ver esses teasers, né? Eles vão lançando, depois, alguns teasers aqui públicos, né? Mas, eles estão lançando teasers exclusivos para quem ajudar no Patreon, né? Você ganha aí os benefícios de Patreon. Além de você poder ver os teasers do jogo já. E, ao mesmo tempo, você está ajudando o jogo em ter um desenvolvimento, né? Mas, é isso. Por enquanto, foi esse que foi mostrado. Provavelmente, tem mais teasers para os Patreons. Mas, eu não sou Patreon, então não consigo ver. Provavelmente, eu não poderia mostrar também, né? Já que é um conteúdo pago. Mas, cara, o jogo, ele já... Pouco que foi mostrado, já tem sistemas muito legais, cara. O jogo, ele vai ser lançado esse ano. Não tem uma data ainda. Provavelmente, eu creio que vai ser para o final do ano. Talvez, para setembro, por aí. Porque, obviamente, eles vão ter que trabalhar bastante no game. Pelo jeito, já que foi dito que vai ser um revamp completo. Eu creio que o jogo, ele vai ser lançado com conteúdos até... Alien Force Supremacy, eu creio. Eu não sei se vai ter já o Miniverse. Mas, eu creio que eles vão lançar, pelo menos, com a maioria dos conteúdos, né? Vamos ver aí como é que vai ser esse desenvolvimento. Comenta aí o que você achou. Expliquei aqui de uma forma básica. Acho que deu para chegar ao entendimento, né? Basicamente, o revamp é um jogo diferente do assemble antigo, tá? De... Ah, eu vou perder o meu progresso no jogo antigo? Vai. Porque, obviamente, vai ser um jogo novo. Se você começar o seu jogo com Super Omnitrix, não vai ter graça de você jogar o jogo novo, né? Mas, eles disseram uma coisa. Eu não vou achar agora a mensagem. Eles disseram que, talvez, as gamepads do jogo antigo passem para o jogo novo. Eles vão ver, acho que eles estão testando se vai funcionar. Se funcionar, provavelmente, a gente vai ter as gamepads do jogo antigo no jogo novo, sem ter que pagar nada a mais, o que é algo muito legal. Mas, vamos ver aí no futuro se eles vão ter conseguido implementar isso mesmo, né? Mas, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Comenta o que você achou do revamp do assemble. Trouxe um vídeo mais detalhado, porque sempre gera dúvida. Muita gente pergunta. Então, acho que fica um vídeo já. Fica melhor para a galera entender, né? Mas, o jogo está ficando incrível. Você pode acompanhar no Discord deles. No Benazos de Metissemble, o Discord, né? Fica lá na página do jogo, né? Acho que todo mundo já está ligado. É o Discord antigo deles mesmo, né? É a equipe original que está trabalhando no jogo, né? O Jay e tal. Então, a gente vai ter, realmente, a equipe original. Só que eles já estão aí melhores do que estavam no passado. Deu para ver pelo grau de qualidade que dá o jogo novo. Que eles estão aí, por exemplo, os modelos são muito excepcionais. Depois a gente vai pelo quatro braços. As mecânicas novas de você poder interagir com o mapa. Ataques diferenciados. Ninguém fez isso. Ninguém chegou a fazer esse ataque do diamante de você meio que surfar. Mas, ao mesmo tempo, fazer um ataque ali, ó. De explosão final, ó. Que taia ali vários cristais. Ninguém fez isso, cara. Então, deu para ver que eles estão tentando inovar no game. Isso é muito legal. E, obviamente, estão tentando melhorar, por exemplo, na acessibilidade, né? Já confirmaram que vai ter suporte para o mobile e console completo. Então, deu para ver que eles estão querendo fazer um jogo realmente dedicado, né? Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.